Hoje é 28 de dezembro de 2011, nós estamos aqui no município de Arinos, na casa do meu primo Austin Fernandes Moreira. Tudo bem, Austin? Tudo bom. Austin, eu estou assim, abismado de ver a quantidade de agrotóxico que muita gente está reclamando do feijão que está sendo produzido em Unaí. Você está ouvindo muito falar essa questão de feijão envenenado, que está fazendo mal para a saúde do povo? Estou. Toda vez que a gente sai aí nas fazendas, o que o povo fala é isso, que abre o saquinho de feijão e não consegue nem cozinhar por causa do mau cheiro que sai do saquinho de feijão. E o borrifamento, o povo está jogando muito veneno no feijão? Muito, muito. Você já viu isso de perto? Inclusive, sexta-feira passada, dia 23, eu vinha de Formosa, eu vinha de Brasilinha para Formosa e até passou, eu estava borrifando de avião e um avião passou baixinho, deu uma borrifada na caminhonete nossa. Mas você estava com os vidros fechados? Estávamos com os vidros fechados, só que nós não aguentamos o mau cheiro, ele teve que parar o carro e encostar no posto e lavar. Mandou lavar o carro? Mandamos lavar o carro. E depois, você já ouviu falar também de outras pessoas que foram, receberam, foram enxovalhadas de veneno molhado também? Já, inclusive, esse pessoal que vinha comigo, eles falaram que ia de moto e uma vez o avião deu um banho neles também com veneno. E aí, ficaram todos molhados na moto? Todos molhados e tiveram até que jogar a roupa de motoqueiro fora, porque não estava aguentando o mau cheiro. E dá dor de cabeça? Dor de cabeça e mal estar, né? E como é, Washington, como é que você está enfrentando essa questão? Está comendo feijão? Como é que está sendo a situação? Não, hoje eu produzo. Planta o próprio feijão? Pranto o feijão para a minha despesa e não consigo mais comer o feijão produzido aí nas lavouras. Ok. Você acha que é provável que o número crescente de pessoas com câncer tem relação com essa questão do veneno? Com certeza. E estão observando também na região aqui, tem muita gente que largou de capinar e hoje está, não diz, capinando, jogando veneno em cima do mato? Todo, quase todo mundo na região faz isso hoje. É, jogando randap, grifosato, esses trem, né? Aham, é herbicida, né? O que o pessoal alega? Porque quando eu era pequeno, na região aqui a gente plantava e capinava na enxada. O que mudou? Ah, eles alegam que fica mais barato o custo, né? Um litro de veneno aí hoje custa 12 real. Você bate meio dia numa roça aí que você ia gastar hoje 100, 200 conto para limpar na enxada. E aí, depois de alguns dias o mato seca mesmo? Seca tudo. Só que aí o veneno fica lá na terra, né? É, o veneno fica na terra. Então está feito o alerta aqui a partir da casa do Washington Fernandes Moreira, meu primo aqui no município de Arenas. Um abraço e muito obrigado por esse depoimento aqui, tá, Washington? Tá bom, obrigado a você. Um feliz e sublime 2012 para você. Obrigado. Tardezinha aqui na casa do Washington, meu primo, aqui no município de Arinos, né? A hora que os pássaros estão se ajeitando e o gorjear dos pássaros, muito bonito. Depois de uns 50 anos de espera, o Luz para Todos chegou também aqui na região. Com a energia agora ficou melhor, Washington? Nossa! Trouxe mais alegria, né? Tudo é, senhor. Posso ter esse barulho dos cocás? É, dos cocás. Por quê? É que eles não estão acostumados com vocês. Quando chega uma pessoa diferente, eles fazem essa ruaça toda? Aí eles já... Estão avisando, né? É, os cachorrinhos daqui. O cachorro não está aí. É, ok. Ae, que viagem. Agora esse cara tranquilo. Vai acostumando, né? Beleza. Então, obrigado, viu, Austin? De nada.